Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é isso mesmo que vocês viram no título e na descrição, mano. Você vai deixar no título mesmo? É isso que tem ali de baixo, né? Hã? Mano, eu já venho falando pra vocês que me acompanham no Instagram alguns dias que eu vim pra Caxias do Sul por alguns motivos específicos que vocês saberão ao longo do tempo. Daqui a alguns vídeos já nesse canal principal vocês já vão saber um dos motivos, tá ligado? Cara, a gente chegou aqui pra fazer uma coisa, mas nós nos deparamos com outra e eu não tinha como não gravar isso aqui pra vocês, mano. Caramba. É isso mesmo, né? É isso ali de baixo? É de verdade, não é de fibra não. Não, calma aí, calma aí. Eu, puta, eu vou, acho que eu já vou ter falado, eu já vou ter falado, é a roda do Supra, né? É raro só na roda só. Eu já vou ter que falar isso aqui, se eu já vou falar no vídeo, não vou perguntar. Mano, eu jamais imaginei que a gente ia ver um negócio desse aqui. Aqui de baixo tem nada mais, nada menos do que um RX-7 pronto pra ser restaurado, mano. E os meninos da VARC vão fazer, né? Meu Deus do céu, viado. Eu não acredito que a gente vai ver um RX-7. Eu não acredito nenhum. Eu não vi nenhum pessoal mesmo, cara. Os caras que estão assistindo não devem estar acreditando que vão ver um RX-7 nesse estado. Aí veio aquela fama, não vamos falar de quem que é, não sei se posso falar de quem que é, mas... Pra você que é fã do meio quilo, chegou a hora de você ter o seu meio quilo lá na garagem. A ação do Aspira tá rolando, só você clicar no link da descrição e concorrer, galera. Posso fazer propostas. Pode. E a proposta já é alta, né? Qual que é a proposta que já fizeram? Cara, se eu te falar em número... Porque eu ouvi, quando o André falou pra mim, me entro do jeito que dá. Não, ele falou que antes de começar, eles já começaram. Não, é, agora eu já tinha outra bem melhor. Porque foi tirar toda a tinta do carro, né? Ah, já começou, mexeu? Já tirou toda a tinta e já tá no primer de volta, né? Já. Tá, então vamos tirar da capa aqui pra gente conversar e entender melhor o que é. Eu não vi nada, você viu, o carro tá coberto. Eu só falei, mano, eu preciso gravar esse carro pra vocês. É um 7 minutos, cara. Olha isso aqui, cara. Tá com a gudinha aqui, ó. Nossa, pô, o Henrique Tic tá aqui só pra fazer. Não, do jeito que eles são loucos, eles vão meter um DASA, hein? Mano, é um 6X7 mesmo, velho. Porque depois que tirou toda a tinta, viu o quão novo que é o carro, né? Porque aqui embaixo, nem embaixo do paradão... Então, isso que eu tô vendo aqui, é a tinta original. É tinta original e é zero. É que o carro tá muito empoeirado, mano, porque tá na fundaria e é pós e etc e tal, entendeu? Quem está procurando um bagulho, eu vou bater já? Um ar? Quer que eu bata um ar? Vamos saponar e ver? Vamos. Só pra gente ver. Cara, olha o 6X9zão lá na... Aqui chegou... Mano, eu não vou falar pra vocês de quem que é, mas olha aqui, ó. Dá pra ver certinho aqui a traseira da lan... A lanterna tem tudo? Tem tudo aqui. Mano, aqui é muita grana, galera. É muita grana pra deixar mobilizado assim, entendeu? Só que um projeto desse aqui, nego, eu não ia entender nada no canal, se não aparecer... Deixa eu filmar isso aqui agora e depois de ficar pronto, não tem mais dinheiro. Na minha garagem? Andando mil quilômetros pra ver isso aqui, galera. Logo foi mil. Eu vou ter que soltar uma fotinha no Instagram pra perguntar pra galera. Acho que tá bom, legal. Não vai mudar muita coisa, não. Não vai mudar muita coisa, não. Os caras começaram a fazer a restauração dele, velho. Você ouviu o que eu ouvi? Carbono. Você ouviu o que eu ouvi? É, tem veio... Chegou o capô de carbono, o para-choque zero que foi importado lá de fora, então veio tudo na caixa bonitinho de navio. Original ou Mazda? Original. É um projetinho interessante, Terendo, né? Não sei. Ele era originalmente preto e aí a cor agora... Vou te dizer que tem mais uns dias pra decidir ainda. Esse carro era volante do lado direito. Foi trocado já, né? É, porque o Japão é tudo do lado direito, né, mano? Isso. Não tem como trocar? Tem. Trocou, veio o painel inteiro novo dele pra dentro, zerinho também. Então, cara, é no detalhe do detalhe. As rodas tá aqui só por tá, né? Porque tá a roda Toyota, né? Isso aqui é aquele motor atrativo, né? É. Vai ser o motor atrativo mesmo? Dá. Tá no Brasil... Tem que ser, né? Tá pronto o motor. Não foi rotativo, nem queria. Tá com um dos... Pica das Galáxias do... Do Brasil que faz esse motor. Mano do céu, que bagulho massa, velho. Eu teria coragem de fazer o bagulho aqui do zero sem fazer? Vou ter, não. Aqui assim ele tava, ó, quando ele chegou. Esse aqui é o Jalcapulho? Não, não, esse é o Jalcapulho que veio nele. O de fio verde-carbona tem que ver onde é que tá. A porta tá lá, ó. Fio verde-carbona tá lá em cima. Nossa, cara, deixaram nada. Deixei na lata. Deixou no... Olha lá o vídeozinho. Caraca, mano. Esse carro não importa. Esse foi importado ou não era aqui no Brasil já? Pô, pô, pô. Dá pra nós dar o Jalcapulho? Sim. Deixa eu só mostrar mais um pouquinho pra rapazes daqui, ó. Mano, é manual. Cabe manual, mas não sei qual que é. É, o carro tá desmontadaço aqui, mano. É uma... É um achado... A porta tá lá. É um achado do... Um achado do achado mesmo, filho. Ninguém imaginaria que isso aqui estava aqui debaixo, velho. Um ano atrás, quando esse carro chegou aqui em Caxias, em cima da Segonha, alguém bateu uma foto e começou a rodar nos grupos. Onde é que tá? Onde é que tá? E o carro sumiu. Ficou aqui dentro da capa, guardadinho. Ninguém sabe até hoje. Agora descobriram. Agora vamos saber onde é que tá, velho. Será que anda? Será que tem motor? Como é que tá? Porque ele era... Quando ele tava preto sem tirar o... Parecia... Parecia que ele tava andando, né? Tá bonitinho. Não, olha lá. Só não vamos... Bom, o dono... O dono não podemos revelar, né, rapaziada, ainda. Porque o dono pediu pra não revelar. Mas... O dono tem bom gosto. O dono tem bom gosto. Só tenho certeza que ele tem bom gosto. O dono tem que levar isso aqui na porta orquete lá e depois levar os nossos máscara. Cara... Vou mostrar pra vocês e a primeira coisa é isso aqui, mano. Acho que... Não tem algum mundo aqui mostrar, não. Vamos lá ver o capu, o capu e o para-choque, só pra gente ir. Fique curioso pra ver o capuzão que chegar. Mostra a porta lá. As duas portas tão ali. Ele abre normal, né? Sim. Tudo de alumínio também. Pega aí pra ver o peso. Pesando. Levinho? Levinho. Pesando. Que massa, mano. Vamos lá pra gente ver o capu e o... E o para-choque. Mas tá ali, rapaziada, ó. X7, filho. O achado. Aí eles vão abrir o capu pra mostrar, filho. Brinca com os homens. Meu Deus do céu. Que coisa linda, velho. Caraca. Fica fumado do capu de carbono. Primeiro da batidinha. Agora esse aqui. Presta aqui, gente, ó. Ei, eu posso falar pra você que vai ter uma referência. Como é que vai ficar no brilhante lá. Aham. Já tive, já. Estruturado mesmo, velho. Ah, é que tem uma madeira aqui. Ah, tem uma madeira segurando. É, filho. Não é indo no brinco de serviço não, meu pai. Não é indo no brinco de serviço não. Nossa, velho. Olha, olha isso aqui. Vocês já colocaram em cima o maior, sabe? Vamos botar agora, vamos pra ver. Nossa senhora. Não estamos fazendo nada, né? É, ele tá com as madeirinhas. Vai com as madeirinhas mesmo. Nossa, fiado, mano. Olha isso à frente, fiado. Agora ele veio. Agora ele veio, mano. Cara, vem olhar daqui. Não, isso aqui é impagável, velho. Nossa, velho. Isso aqui é impagável, mano. Não, vamos montar o carro agora já. Vamos montar todo o carro. Nossa, meu irmão do céu. Viu, nós vamos montar o carro inteiro agora. Quatro, 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 quatro. Você quer ligar ele? Se trouxer ele é o problema, que ele funcionava. Vai pra cá. Nossa. Pega a porta, tá bem? Pega a porta lá. Ah, meu irmão. Tá, esse carro baixinho, com slipzinho, mano do céu, é muito massa, velho. É muito massa. Olha lá. Mais um pouco, nós vamos ligar ele. Nossa. Mais um pouquinho, nós liga. Que bom, não grava, né? Vai, não para aí. Não para, né? Não, só um, então, segurando. É, fica só um no canto aí, pra nós mostrar aqui. Não, sinistro, velho. Não, para, para. Nossa, olha aí, velho. Falta só o farolzinho aquele, clássico. Ó, põe só o motor rapidão, o farol, o volante, que eu conto aqui de noite. Às oito dá tempo? Tá, deixa eu só lavar ele primeiro, daí a gente pega o motor. Mano, não tem o que falar, velho. Esse achado, e aí? Tinha que ter filmado isso aqui pra vocês ou não? Tinha. Na propostinha, o dono, será que aceita? Meia milha, eu acho que ele não aceita. É, acho que ele não aceita? Não. Eu acho que não aceita também, mano. É, depois de pronto, eu acho que vai ficar mais caro ainda. Bem mais caro. Bem mais caro. Depois de pronto, vai... Nossa, mano do céu. Mas eu acho que não vai ter dinheiro que vai. Não sei se eu posso falar, mas chegou ali em cima agora também, só pra continuar no negócio dos carros, que é difícil ver por aqui. O único... Vai ser o próximo que eu vou filmar. É, quase. Só temos no Brasil. Mas já fica ligeiro, já, rapaz. Mas esse aqui eu sei que o dono não vende. O dono não pode... Não vende, mano. Não vende, é isso aqui, é o que tá aqui. Mas valeu a pena ter vindo aqui filmar pra vocês, porque é um bagulho exclusivado. Mano, tem quantos no Brasil? Eu nem sei. Eu acho que tem três. Eu acho que tem três. É, se eu não... Esse aqui é o terceiro. É o terceiro. Tem um... Mas vai ser o mais da hora. Tem o vermelho, o amarelo, o dono... Tem esse aqui. Eu acredito. Posso estar falando do mar. Top. Mas é o mesmo ano, no mesmo momento. Cara, é o mesmo modelo. É, mesmo ano eu não sei. É, acho que o modelo é só... Tem um RG7, né? É. O modelo só tem um só. Cara, é um carro bem... É um carro bem raro. E... Não tem muito o que mostrar. O carro é o que tá aqui, tá ligado? Passo a passo, depois a gente vem mostrando. Uma volta por plato que eu tiver de vir aqui. E... Deixa aí nos comentários aí, galera. Vocês teriam desse aqui? Abraçariam um projetinho desse? Diferente, ah? Gostariam de um projetinho diferente, ó? Trouxe um projetinho diferente pra vocês. Só falta o dono querer vender pra nós. Top demais, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido desse... Esse capítulo da novela. E tamo juntos. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês, rapaziada. Fui!